Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e temos um problema. Não é nenhum problema, para falar a verdade. Foi uma observação bem feita pelo Gabriel na semana passada, enquanto a gente estava conversando. Esse sistema aqui, não é que ele não é eficiente, ele está eficiente, ele está no máximo da eficiência dele. Porém, ele não precisa ocupar tudo isso aqui de espaço. Ele pode ocupar bem menos espaço que isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer algumas alterações nesse sistema aqui, para a gente melhorar ele, aumentar a quantidade de células que vão caber aqui dentro. Para fazer isso aqui, eu vou ter que começar primeiro fechando tudo. Primeiro eu vou ter que fechar tudo. Então eu vou, por enquanto, eu acho que eu tenho oxigênio suficiente para fazer esse sistema inteiro e isso aqui não parar. Tá? Então eu vou deixar os geradores a carvão funcionando aqui embaixo, por enquanto, tá? Para não faltar energia mesmo no sistema aqui e as células eu vou desligar tudo que eu vou fazer correções aqui. Mas eu acho que eu vou começar, talvez, fazendo um lado só e aí a gente vai fazendo alterações. Espera aí. Espera aí. É, isso aqui. Vou começar fechando aqui, ó. Desligar todas as células. Esse bloco aqui nem precisa. Vamos fazer... Nossa, vai mudar muito isso aqui. Vai mudar muito, muito. Eu acho que a gente vai ter oxigênio suficiente para... Para finalizar esse sistema. Ó, entrou o dióxido de carbono. Então eu tenho dióxido de carbono já aqui dentro. É um problema. Aí, beleza. Construíram o construir ali. Deixa eu ver se eles conseguem construir. Esses blocos aqui, ó. Esses blocos aqui são perigosos. Eu diminui só a velocidade aqui que talvez eles vão ficar ociosos. Então eu quero... Eu quero tentar evitar ao máximo possível tirar essa água aqui de dentro. Eu acho que aqui eles conseguem construir tudo. Eu acho que é só esse bloco aqui que talvez eles não consigam. É, construção inacessível. Vamos lá. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Não precisa ser feito, tá? Para a gente poder tirar o máximo de espaço... É, o máximo de espaço. Para a gente poder aproveitar o máximo possível esse espaço que a gente tem aqui dentro, tá? Tem dois, quatro, seis, sete células aqui dentro. Mas eu acho que cabem onze. Eu acho que cabem onze. Fecharam tudo aqui, beleza. Eu não vou arriscar deixar essa água aqui, tá? Então eu vou secar tudo mesmo. Esse bloco aqui eu tenho que desconstruir para eles poderem descer. E vamos secar essa parte aqui. Depois a gente faz tudo de novo. Vamos ver se tem duplicante novo para entrar aqui na base. Vamos aí. Escolher um modelo. Pecuária, não. Não. Está o traje. Terninha atraente. Vai para... Dá para a Caroline. Vou ajudar as roupinhas para as meninas. Aqui está tudo certo. Beleza. Eu quero tentar manter essa parte aqui de baixo sem mexer. Vamos ver se eu consigo. Vou acelerar aqui de novo. Então eu vou começar daqui, ó. Vou mudar todo esse layout aqui. Esse layout vai ficar todo diferente. Eu já posso... Deixa eu ver. Vou tirar esse bloco aqui. É, daqui para cá eu já posso deletar tudo. Até aqui. Aqui eu não posso tirar, senão eles não conseguem entrar aqui. Espero que eu não tenha deixado nenhuma bolha de oxigênio aqui, mano. Senão vai zoar tudo. Eu poderia fazer isso fora da gravação, mas aí vocês não iam entender nada, né? Pô, caramba. O cara... Quase que eu quebrei esse bloco aqui. Pô, cara. Vamos, gente. Quebra tudo. Eu acho que talvez não vai ter problema de energia aqui. E, caramba, o que que é que ficou no chão aqui? Puts, água poluída. Tá, beleza. Daí a gente vai consertando aos poucos, porque vai ficar tudo embaixo. A gente põe uma bomba para tirar. A gente vai empurrando esse gás para lá. Vocês vão ver só. Vai ficar legal. A gente vai empurrando esse gás para lá. Então vamos começar aqui, ó. Vou diminuir um pouco a velocidade para eles não ficarem ociosos de bobeira. E a gente vai começar por aqui, ó. Dois blocos aqui. E um bloco para travar aqui em cima. E aqui, mais dois blocos. Mais dois blocos. Mais dois aqui. Dois aqui. A célula... Deixa eu ver se isso aqui vai me atrapalhar, mano. Espero que não. Espero que tenha ficado num ponto onde... É, tá sobreposto. Será que eu consigo trocar aqui sem o oxigênio subir, o hidrogênio descer? Eu acho que sim, porque a pressão tá alta dos dois lados. Vou tentar. Como é que para trocar esse bloco aqui, eu preciso... Nossa, é verdade. Peraí. Não. Para tirar esse bloco daqui, eu tenho que isolar primeiro essa parte aqui, mano. Tá, vamos continuar assim. Depois a gente vê isso aí. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. É, aqui não dá, né? Aí, aqui vai ficar um bloco em cima de cada um, para não permitir a passagem do... Esse bloco aqui teria que sair, na verdade. Essa reta aqui eu vou pôr escada em tudo. A gente tem acesso à parte de baixo. Ai, meus filhos. Dois para morrer. Cabeçudo mesmo. Aí. Por que que não desconstruí isso aqui? Isso aqui também. Mano, tirar esse cabo daqui vai dar problema, hein? Porcaria da célula eletrolítica. É do lado direito. Não sei por que que não pode construir em cima, né, mano? Putz, duas conexão, mano. Só construir em cima. Antigamente podia, não sei por que que eles tiraram isso. Ok, vamos lá. Hum, na verdade aqui não vai isso aqui, né? Hum, na verdade aqui não vai isso aqui, né? Tá, água, água, água poluída e água, né? É, mandar os dois para cá para limpar de novo isso aqui. Mas vamos fazer besteira. Vamos fazer besteira. Planeiro aqui. Aqui não dá, então... Planeiro aqui. Planeiro aqui. Poderia ter feito já os blocos aqui. Do lado esquerdo não, né? Porque agora ficou com hidrogênio no bloco. Já fiz besteira já. Vai lá, de novo. Eles descem para se prender, tá aí? Ok, vamos lá. Agora são as células. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Por mais célula a gente tiver, melhor. Esses blocos aqui eu vou ter que desfazer tudo. Fiz errado já. Não pode ter água nenhuma. Eles alcançam construir o bloco embaixo aqui. Falei? E agora a gente começa o processo de... Colocar água. É complicado. Isso aqui é um por um. Chega. Quanto deu aqui? Nove quilos. Agora água. Beleza. Esse processo aqui eu vou acelerar para a gente não perder tempo. Eu vou acelerar. É um por um. É um por um. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não, peraí Tem que secar essa água aqui Dois blocos aqui Não pode ter nada além de hidrogênio aqui em cima Principalmente nessa célula aqui Então aqui tá tudo certo Aqui já tá regularizado E o cara secou tudo É um ninja Se fosse pra secar tudo, não secava Aí ó, pulou uma bolha de oxigênio pra cá daqui Beleza, bora a água Cara tão estressado, mano Tinha pano estourado o tempo inteiro Muito tempo trabalhando aqui nessa parte Quanto caiu de água aqui? Três quilos não, três quilos é pouco Aí Beleza, vinte e três quilos E aqui nós temos hidrogênio E hidrogênio também Tem algum gás errado aqui? Hidrogênio Hidrogênio Falta a célula daqui E aqui falta finalizar, né? Falei pra vocês que ia dar trabalho Agora foi, né? Hidrogênio Hidrogênio, beleza Beleza Putz, entrou hidrogênio aqui, ó Caramba Aqui tá certo Oxigênio Vácuo 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 Oxigênio, ok Entrou hidrogênio nessa célula aqui, ó Aqui tá no vácuo Aqui tá no vácuo Tá vendo? Por causa de uma célula Ia estragar todo o meu sistema Eu vou tentar deletar ele Fazendo o que? Construindo a célula de baixo primeiro E depois a de cima Porque se eu construir na de cima Vamos ver se eu consigo deletar ele direto, vai Porque não vai ter pra onde ele ir Aí aqui tem que ficar só oxigênio Deixa eu desligar as células Pra eu ir ligando aos poucos E agora eu vou ter acesso direto a qualquer uma das células, né? Por cima Beleza Ficou oxigênio aqui embaixo Então eu deletei o hidrogênio Agora eu ponho a célula aqui de volta Cadê minha água aqui? Tá vendo? Eles têm acesso aqui em cima Eles conseguem construir três blocos pra baixo Tranquilo Mesmo que eles não conseguissem Eles desciam na escada e construiriam Praticamente é esse episódio aqui pra Pra acertar esse sistema Mas é que tava muito ruim mesmo A maneira que tava, mano Não é que tava ruim Eficiente tava, entendeu? Mas o aproveitamento de espaço Tava ineficiente E o bom de deixar dessa forma aqui É exatamente o fato de que Os duplicantes não descem ali pra respirar O oxigênio da célula Eles não têm acesso a par de baixo Então eles não tentam ir lá respirar Ixi Maria 94% Quem mais? Tá estressado É só o fez mesmo Ele tá pegando todos os bônus? Deixa eu ver se ele tá pegando todos os bônus É, ele tá Ele tá estressado mesmo É por tímpano estourado Tímpano estourado dá mais 20% por ciclo Quanto mais eu enrolar pra Pra liberar o sistema aqui Pior vai ficando Se eu tirar esse bloco aqui Já ir construindo esses blocos Pera aí Deixa eu só conferir mais uma vez Hidrogênio 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 Beleza, beleza Ok 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 Certo Certo Aqui tá tudo certo Aqui tem que tá Vácuo ou oxigênio Né? Se não tiver nada escrito Tá no vácuo Oxigênio Ok Beleza Aí pra eu levar o oxigênio lá pra cima É só fazer isso aqui Ó Sistema funcionando É, extravasando Fez lima Não teve jeito E pior que ele é chili quento, né? Ó lá onde ele vai É, eu nem tô usando mais isso aí Pode quebrar Ok, né? Acho que posso ligar Todas as bombas já Rapaz Deu trabalho Mas consegui Graças ao nosso grupinho Do WhatsApp lá Me foi aberto os olhos A respeito desse detalhe aqui E aí eu peguei a ideia do Gabriel E mudei um pouquinho Né? É O bloco É Permeável Tá, ele não é obrigatório não Viu? Pra funcionar o sistema É que o bloco Permeável O ar Ele não permite A passagem do líquido Mas aqui não importa Aqui o líquido não sobe Entendeu? Então aqui pode ser Qualquer coisa Aqui Tá? Pode ser uma escada Pode não ter nada aqui Entendeu? Porque o hidrogênio vai subir Aí ó Perfeito Todas as células funcionando A bomba consegue carregar 10 quilos por bloco Então é 10 células funcionando Mas tá acabando a energia Tá faltando alguma coisa Ah tá Tá zerando a bateria Pra poder funcionar É isso aqui mesmo É 20% a bateria Liga de volta Certo? Acho que tá finalizado Né? Ficando vazio Então Pode ser que uma célula Fique sempre sem funcionar E no caso Tá sendo essa daqui Ó Porque a bomba Ela só consegue Suportar uma célula Como é que a gente pode Remediar isso? Colocando duas bombas E aí eu divido Porque aí Eu vou ter o aproveitamento De 100% da célula Porque deixar uma célula Desligada Pra mim Não é legal Não é interessante Deixa eu ver aqui Posso desconectar esse cano É o problema De desconectar esse cano Aqui mano Peraí Deixa eu desativar a bomba Primeiro Deixar acabar o líquido Desativar ela E eu vou fazer outra bomba E ela vai trazer Esse aqui Eu vou completar aqui Com Assim 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 E assim Aqui não tem risco mais De ter dióxido de carbono Porque os duplicantes Eles não vão É Respirar o oxigênio Porque antes Eles desciam na célula E respiravam Esse bloco aqui Agora não tem mais Esse problema E eu posso habilitar Essa bomba aqui De volta Vai dar na mesma? Tecnicamente sim Né? Porque agora a bomba Ela vai puxar o equivalente A 5 células E depois vai ficar parada E a outra também Então tecnicamente Vai dar na mesma Tá? Não vou ter perda De eficiência Quer dizer Eu vou ter um ganho De eficiência Porque agora Todas as células Vão estar funcionando Mas eu não vou estar Gastando mais energia De fato Porque Seria a mesma coisa De uma bomba Funcionando Sem parar Tá vendo que elas Estão alternando Praticamente Quando uma liga A outra desliga Tá vendo? Olha lá Essa liga Essa desliga Tá vendo? Praticamente A eficiência Manteve-se a mesma Tá? Eu só fiz aqui Para todas as células Continuarem funcionando E agora Eu preciso voltar A jogar água aqui dentro Cadê minha água? Por que não está vindo Para cá a água? Porque eu parei De produzir E agora eu quero Minério de alumínio Tem alumínio Tem 132 toneladas De alumínio Então mete Ah tá Acabou o carvão Quer dizer Acabou o carvão Escavado Carvão tem Tem a dar com pau É porque agora Eu tenho que remover Esses aqui Esses aqui Que arrebentaram Meu carvão Vou desconstruir eles Não tem mais necessidade Tá vendo? Porque às vezes É bom você deixar Uns espaços vazios E aí você precisa Fazer umas construções Dessa de emergência E aí você consegue Resolver Ó já podia Estar produzindo Plástico já Mas eu não estou Com tanta pressa Para fazer o plástico Tá lembrando Que a fissura de petróleo Ela nunca entra Em dormência Ela funciona O jogo inteiro Para sempre Vamos ver Vamos gente Escava aqui Eu preciso desse carvão Aqui embaixo Aqui Demove isso aqui Demove o excesso De cabo potente Vê da mãe A entrada da bomba Deu bem aqui Para não conseguir Colocar em linha reta Aqui o cabo Perfeito O sistema está Mil por cento Produção de hidrogênio Torano Trinta quilos E aqui A gente vai Consumir muita água A ideia é que A gente só use Hidrogênio Como fonte de energia Principal Da base Tem que esperar Ele puxar Essa água Aqui também Essa água Já está vindo Direto para cá Aqui acabou O ferrugem Mas eu já estou Produzindo oxigênio E eu preciso Ligar o restante Dessas bombas Aqui Para continuar Levando Oxigênio Para a base Tem um monte De duplicante Ocioso Eu não tenho Trajes ainda Porque eu não quis Deixa eu ver Aqui Essa água Eu poderia Começar A tratar Ela E levar Ela direto Para o reservatório Ela está A 29 graus Não tem problema Para o reservatório Ou direto Para a produção De oxigênio Eu não posso Plantar nada Aqui dentro Porque a pressão É muito alta A pressão Está acima De 100kg Nenhuma planta Sobrevive aqui Eu também Acho que eu nem Tenho a planta Para cá Que é O Buddy Buddy E não Sobrevive Abre Aqui Deixa eu ver Vamos começar A fazer Alguma coisa Nesse sentido De utilizar Essa água Porque eu estou Perdendo Esse geyser Aqui Vamos começar A puxar Essa água Para algum lugar A gente tem que Começar a trabalhar O restante Das coisas Que tem Na base Então Aqui eu já tenho Um local De Eu estou Tratando água Eu construí Para cima Aqui Putz Eu queria muito Utilizar Esse cloro Aqui Tá Primeiro Eu vou Super pressurizar Essa água Tenho água Demais Aqui Eu vou Super pressurizar Ela primeiro Provavelmente Aqui Em algum ponto Aqui para cima Ou talvez aqui Super pressurizar Ela aqui Mais ou menos Esse tamanho Aqui está bom Para a água Poluída Está bom Ela não Está tão quente Está misturando Com a outra Eu preciso Trazer mais Oxigênio Para a base Fora a água Que eu estou Levando para cá Ainda tem 270 kg Por bloco Aqui Mas é Longo Aqui o caminho Vai faltar Oxigênio Não Porque eu tenho Muito oxigênio Produzido Já Vamos começar Aqui Então Essa bomba Da ponta Talvez eu deixe Ela para levar Oxigênio Para os trajes Então eu vou Começar a usar Essa aqui Então Dá um espaço Assim Vai transferir Temperatura Aqui Besteira Aqui E vai soltar Oxigênio Aqui Nas pontas Até aqui Por enquanto E do outro lado A mesma coisa E aqui Para os quartos Pelo menos Por enquanto Até aqui Pode ser Isso Agora sim Vai aumentar A pressão De oxigênio Da base Eu posso Colocar duas Saídas Aqui Sem problema Posso fazer Isso aqui Saída Aqui Outra Aqui Outra Aqui Outra Aqui E outra Aqui Pronto Aí a gente já resolve O problema De pressão De pressão De oxigênio De oxigênio Na base Porque Olha o tanto De cloro Aqui Na minha Rangárvore Eu tenho Muita comida Acumulada Mas eu tenho Que tomar cuidado O que falta Pesquisar Para quem Para quem Assistiu A live Desse sábado Passado Se eu não Tivesse corrido Atrás Do problema De Resfriamento Da base Eu tinha Perdido a base Porque começou A esquentar O meio Tinha acabado Minha água Minha água Minha água fria Eu tive que fazer Outro sistema De resfriamento Porque O Assis Lá É o Assis Não É o Asis Eles traduziram Para o Asis Ficou Ficou fraco O meu sistema De resfriamento Um resfriador Só não estava Funcionando Vou pegar o pipe Aparece topeira Eu queria que vocês Dessem uma prioridade Aqui Pelo menos Para começar Empurrar o oxigênio Mesmo que entre Em pressão Sobre pressão Quer dizer Se essa água Aqui acabar Não tem problema Não é urgente Essa água Estar aqui No momento Não é Primeiro Porque a base Não está quente Primeiro lugar Porque a base Não está quente E em segundo lugar Porque eu já tenho Muito oxigênio Acumulado Essa produção Em massa Aqui Com as células Isso me garante Muito oxigênio Acumulado O único problema De acabar a água Aqui É que Acaba meu resfriamento Aqui Porém Se a água Acaba aqui Eu também paro De produzir Entendeu Então Tipo É uma mão Lava a outra E aí É só eu voltar A jogar água Aqui Que volta A produzir oxigênio E volta A resfriar Todo o sistema Tá Vamos lá Aqui Eu vou Descer uma escada Por aqui Preciso escavar Essa parte Aqui E essa área Também Vou fazer assim Para não ficar Nada errado Aqui Aí Aí aqui Dentro Eu vou Fazer O seguinte Como eu vou Trazer água Poluída Para cá Então eu preciso De petróleo 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 Refinado Qualquer coisa Que seja mais Pesada Que o petróleo Vamos pôr uma bombinha Aqui Beleza Aí que beleza Que coisa bonita Parece que foi feito Para aquele lugar Ali A bomba A escada Na verdade Seria interessante Ela aqui Alguns desodorizadores Porque vai ficar Produzindo oxigênio Poluído Aqui dentro Sem parar Eu não vou isolar Vou pôr um desodorizador Aqui Um aqui E um aqui Provavelmente O certo seria aqui Na verdade Aqui E aqui Na verdade Esse daqui Era melhor ser Porcaria Tá me atrapalhando Esse aqui Aqui E esse aqui Aqui Três desodorizadores Vai ficar legal Assim Até porque vai acumular Muita água poluída Aqui E aí vai ficar Produzindo oxigênio Sem parar Já tenho bastante água Limpa Limpa Com germes E o cloro Aqui está acabando Limpando Sem querer Eu estou Limpando a água 15 mil 14 13 12 10 Olha lá Vai zerar E sem querer O cloro Acabou vindo Para cá E está limpando A água Cada uma Aí beleza Agora Posso fechar Até aqui Abre essa parte Aqui E aqui dentro Nós vamos trabalhar Com saídas De líquido Até aqui Você vem para cá Coloca uma torneirinha Aqui Então Uma bomba Ela puxa 10 quilos Esse geyser Aqui Ele está soltando 6.8 E esse aqui Está soltando 4.34 Dá 10 Um pouco mais de 10 Na verdade 11 Não é suficiente Está preso aí não Né mano Zerou aqui Não zerou nada Voltou para 537 mil Porque Entrou mais água Né Mas já tem 5 toneladas De água Produzida Já aqui A 23 graus Isso aqui É água Produzida O que está Nesse reservatório Aqui é água Produzida Não é água Falando O que está acontecendo Com o meu sistema Nada Está tudo certo Tomei um susto Aqui Olha lá Isso aqui Não tem problema Acaba a água Não tem problema Porque a quantidade De oxigênio Que a gente tem Ainda aqui Dentro Aqui Nossa Muita coisa Muita coisa Cada duplicante Consome 60 quilos Por ciclo A gente tem 363 quilos Por bloco Aqui Por bloco Então está muito tranquilo Cada bloco Desse aqui Sustenta Um duplicante E 5 ciclos 5 não 6 ciclos 36 Cada bloco Desse aqui Sustenta um duplicante 6 ciclos E a gente tem Tudo isso aqui De bloco Aqui dentro Então tem Muito oxigênio Sobressalente Agora é só Manter o esquema Aqui Vamos fechar Aqui Deixar esse daqui Cair Finalizar essa parte Espero que não Fique lixo Aqui no chão Olha lá Os desodorizadores Já estão agindo Já nesse oxigênio Poluído aqui Que não tem germe Será que ele consegue Construir esse bloco Aqui em cima Parece que sim Consegue Finalizo aqui E aqui vai petróleo Ativar alto Engarrafar Prioridade alta O fio daqui Pode ser aqui Direto Essa bomba Aqui por enquanto Ela vai estar usando Carvão Para puxar Depois provavelmente Eu vou trocar Ela de lugar Já tem petróleo Aqui 33kg Por bloco Então essa torneira Aqui já pode sair E antes de fechar Aqui Não esqueçam De pôr as bombas Lá dentro Porque depois Não vai ter como voltar Eu vou pôr Três bombas Aqui Nunca se sabe Eu vou deixar Três bombas Construídas Lá dentro O saída Para cima Aqui E fio Já potente Já cabo potente Pronto Aí se eu precisar Usar Já está no esquema Toda a minha água Poluída Vai vir para Esse bloco Aqui Deixa eu ver Beleza Tem bastante carvão Aqui A água Já acabou Na verdade Não acabou Na verdade Está pingando As merrequinhas Aqui Hidrogênio Estou com 38kg Por bloco Eu fiz Eu fiz Essa parte Mas eu ainda Não automatizei Já posso Puxar Uma linha Para cá Já Tem bastante Material Puxar pelo Meio Puxar Esses dois Aqui Para fazer 2K Na verdade Esses dois Aqui Está aqui Dois Aqui Deu bem Em cima Da planta Ok Passo por aqui E essa linha Aqui Ela vai ser Responsável Só Por isso Aqui Só Pronto Aí um adaptador Aqui Para pular A geladeira Um aqui Um adaptador Não É uma ponte Abaixo Porque Já tem Energia Aqui Sobrando Já Agora sim Acho que Aqui Está pronto Pronto Aqui É nosso Armazenador De água Poluída Deixa eu Tirar Essa semente Daqui Que eu Tenho Certeza Que ela Vai Cair Para Dentro Tirar Esse Material Daqui Pegou Mais Um Dupe Estamos Em 13 Já Tofu Apimentado Olha Que chique Vou Pegar Esse Tofu Aqui Mano Só Que Eu Vou Tirar Ele Dos Consumíveis Por Enquanto Deixa Eles Comer Por Então Estou Pensando Em Usar Esse Etanol Aqui Para Fazer A Plantação De Feijão Beleza Limparam Aqui Aqui Já É Água Não Vai Ter Jeito Tá Água Poluída Mas Uma Hora O Petróleo Vai Acabar Ficando Embaixo Já Tá Embaixo Aqui Na Verdade Tá Vendo Já Tá Petróleo Bruto Já Embaixo Vai Acabar Entupindo Essas Saídas Aqui Mas Uma Delas Vai Ter Que Ficar Sem Entupir Porque Uma Delas Vai Ter Que Ficar Com Petróleo Por Isso que eu faço dessa Forma Aqui Pode fazer Também Com Uma Só E Fazer Aquele Esquema Que Eu Fazia Antigo De Fechar Aqui Assim E Deixar Só Uma Saída Pode Também Mas Esse Aqui É Mais Tranquilo Olha Ficou Petróleo Bruto Aqui Nesses Dois Aqui Então O Petróleo Só Tá Aqui Agora Nesse Canto Aqui Então Provavelmente Esse Aqui Vai Ser O Único Cano Que Vai Soltar Água Poluída Muito Provavelmente Isso Vai Ser Seu Único Cano E Aí A gente Consegue Baixar Essa Água Aqui Toda Eu Pô Aqui Pra Misturar Essas Duas Águas Tá E Depois Eu Isolo Aqui Eu Nem Lembro O que Que É Mais Uma Fumarola De Oxid Carbono Ok Beleza Super Pressurizamos Água Poluída Super Pressurizamos Oxigênio E Hidrogênio Quem É Meu Responsável Pela Arte Ninguém Ainda Quem Gosta De Arte Ih Mano Não Pode Ser O Pesquisador É Ninguém Gosta De Arte A Gente Vai Ter Que Ir Atrás De Duplicante Interessado Em Arte Aí Agora Pronto Tá Garantido Aqui A Super Pressurização De É De De Líquido Por que Que A Bomba Tá Nessa Altura Aqui Porque Se Eu Colocar A bomba Um bloco Para Baixo Ela Consegue Pegar O Petróleo Tá Porque Ela Funciona Em X Aqui Tá Que nem A bomba De Líquido Tá Ela Pega Um bloco Para Baixo Um bloco Para Cima Um Para Direito E Para Esquerda E Esse bloco Central Aqui Tá Então Toma Cuidado Com Isso Tá Então Essa Essa Altura Que Elas Conseguem Puxar Também O Que Tiver Aqui Beleza Então Vamos Finalizar Esse Episódio Por Aqui Conseguimos Contornar Ali O O Inadequado De Espaço Tá Tudo Certo Agora A gente Se vê No Próximo Episódio Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo